LIFE MUNDIAL FMI Tcham, bom Foi bom isso, né? E eu aqui esperando mais coisa, né? Mas é só do 9 mesmo É muito 9 pra uma pessoa só, né? Porque é o dia de nascimento, né? Dá 9 Não, dá 10 Dá 10 9, 1, 10 Então, tudo bem Vamos lá, minha poderosa E o que eu posso te ajudar hoje? Eu tô numa nova fase Que o José Fernando vai nascer Eu queria saber como vai ser essa nova fase Ai, meus Deus José Mudou até a voz, hein? José Fernando vai nascer Gente, o que falar? O que dizer? Se eu não tinha depoimento, agora eu tenho Tá? Se eu não tinha depoimento, o depoimento chegou Fale, diga Diga, agora é a sua vez Vou ficar aqui te esperando, esperando você falar Fala, Cláudia Meire Tá vendo? Eu disfarcei muito bem hoje Passou muito bem? Disfarcei muito bem, minha voz Você nem reconheceu Não, Cláudia Eu não reconheci mesmo Você reconheceu, Luiz Fernando? Então, quer dizer que o José Fernando tá chegando? Tá chegando Vai, tem previsão pra quando? Olha, até o dia 30 Tá, mas eu acho que ele vai antecipar um pouquinho A partir da semana que vem ele pode nascer a qualquer momento Uhul, poderoso, poderoso da tia Súria Bom, mas vamos lá Eu quero depoimento, e aí? Fala pra ele nascer em Sagittário, menina É, vamos depender dele, né? É, deixa na conta da criança Vamos, minha poderosa Depoimento, diga Olha, meu depoimento é sobre a desobsessão Eu acho maravilhosa Eu faço sempre à distância E tem super resultados Ui Simples e direto Simples assim E quanto tempo você frequenta o Mística, minha poderosa? Acho que vai fazer dois anos Dois anos Claudimeira é uma fofa, uma linda, uma poderosa E era de quebra, ainda tem, né? A Bombom, né? Porque eu coloquei o apelido da menina de Bombom Que é uma fofa, né? E ela deve estar aí que eu ouvi, né? Sim, tá aqui A poderosa Esqueci o nome dela? Gabriela Gabriela, desculpa É a idade, tá? É a idade Gabriela E tá grande, né? Eu vi ela lá Tava dando, né? Com o pai dela Que coisa mais linda Tá uma mocinha Bom, mas vamos lá, dona Cláudia O que que saber hoje? Diga Como vai ser minha nova fase Depois que o José nascer Tá, depois que o José Fase de muito trabalho, né? Fase de muito trabalho Um, dois ou três? Dois Dois Bora lá Cuidado, 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 cuidado Cuidado Precisa redobrar o cuidado Depois Porque a inveja, minha filha Tem Facebook, tá? Uhum A inveja Já tô sentindo Já tá Já tá difícil Por isso que eu tô fazendo Minha desobedição Mais frequentemente Tá Então o negócio já tá As pessoas estão inconformadas Com a sua felicidade Porque realmente você está feliz Né? Realmente, né? Trazer uma vida Correr tudo bem, né? Ainda mais se você já tem uma menina Vai vir o menino, né? É De muito É muito abençoado, né? É de muita boa sorte Lembro E agora eu vou começar a chorar Não vou chorar, tá? Prometo que eu não vou Prometo que eu não vou chorar Eu me lembro muito bem Quando você me falou Que tava grávida E eu disse Que o seu filho ia te trazer Muita boa sorte Não disse? Sim Não te disse isso Eu disse que ele tava vindo É Te trazendo muita coisas boas Muita energia Muita boa sorte E realmente não é nem o começo Do que ele tá trazendo, tá? Do que você já conseguiu, né? Do que você ficou perdida Sem saber E agora, Surya O que eu vou fazer? E eu como sempre, né? Como a mãezona, né? Que sou Pra vocês que frequentam mística Não precisa ser filho da casa Não precisa ser filho de santo Mas pra todos que fazem consulta Eu sou uma mãezona Sou mesmo Respondo Dou uma palavra de conforto De carinho Eu disse pra você Logo no comecinho Lembra? Que você disse agora O que eu vou fazer? Eu disse pra você Ele vai te trazer muita sorte Te trouxe, né? E tá trazendo, né? Sim Você falou de mudanças Em uma semana Tipo assim A minha vida Virou Vamos te dizer Tava no avesso Virou o direito Foi o José Fernando Que fez isso com você Ele trouxe Porque ele Esse seu filho Ele vem com muita luz Não que a Gabriela Não tenha muita luz Mas esse seu filho Ele vem Ele vem pra causar, tá? Segura que ele vem pra causar Ele vem pra dar um recado Pra esse povo Tá? Então aqui Tome cuidado Redobre os cuidados E que tudo vai correr bem Tá? Tudo bem? O sol aqui A última carta que eu tirei pra você Eu dei uma canja Eu tirei mais uma O sol Sucesso Maravilha Ninguém pode com você não, viu? Ninguém pode com você não Deixa essas infelizes, né? Ficar com inveja, né? E você dá beijinho no ombro assim, né? Colar de beijos Beijo, minha poderosa Beijo Obrigadíssimo Ó E o seu atrativo O mestre falou que vai levar pra você, tá? Depois você passa o endereço Que ele vai levar na sua casa Olha Maravilha Ele disse que vai levar na sua casa o atrativo Beijos Beijinho Uhul É Quem não tinha depoimento na Jean Depois chega um depoimento desse Uma coisa maravilhosa dessa Essa moça tem muita fé, né? Não é fácil, né? A vida das pessoas não são fáceis E o dia que ela soube que estava grávida Ela falou Súria, me ajuda Não posso ter esse filho agora Eu falei Você vai ter esse filho sim Ele vai te trazer muita sorte E uma semana O menino virou a vida dela de cabeça pra baixo O que aconteceu na vida dela? Vai ficar em off Uhul Vibe mundial FME A rádio que muda a sua vida Vibe mundial FME A rádio que muda a sua vida FME A rádio que muda a sua vida 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 E aí